Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos dias, de maneira emocionada e assadada, uma notícia tomou conta da imprensa do Piauí. Primeiro, era o que dizia respeito ao empréstimo da Caixa Econômica para o Governo do Estado. O empréstimo, originalmente, de 600 milhões, dividido em duas parcelas e um terceiro de mais 300 milhões. A primeira parcela foi liberada. Na hora da segunda parcela receber o sinal verde para sua liberação, houve por parte de deputados estaduais do Piauí, dentro do seu legítimo dever de fiscalizar, encontraram imperfeições na prestação de contas. Tomaram as providências, cobraram da Caixa Econômica a maior zelo pela coisa pública e a segunda parte foi assustada. Aí vem aí o disse e disse, a decisão é política, o governador do Estado vai ao Ceará e diz que o governo está perseguindo o PT. Ora só, logo no Estado do Ceará, aonde houve uma liberação de um bilhão de reais para o governo que é do PT. O governo da Bahia, também do PT, recebeu a liberação de 600 milhões de reais. Ora, minhas senhoras e meus senhores, o que aconteceu no Piauí foi imperfeições com relação ao uso do recurso. Em primeiro lugar, colocaram o dinheiro numa conta única e, a partir daí, tornou-se impossível. A segunda liberação. Os deputados foram a algumas obras anunciadas na primeira prestação de contas e verificaram que essas obras tinham uma prestação de contas apenas contábil. Bom, para dirimir qualquer dúvida, a própria Caixa Econômica toma providências e os jornais trazem a seguinte matéria. Caixa desmente governo do Piauí e afirma que não vai liberar a parcela de empréstimos. reconhece que houve falha na prestação de contas e suspende a segunda parcela até que sejam prestados esses esclarecimentos. Até onde eu sei, ninguém acusa frontalmente o secretário da Fazenda do Estado do Piauí. O que os deputados querem é saber realmente quanto foi gasto, tostão por tostão, daquele recurso. A Caixa pediu 45 dias, aliás, o governo do Estado pediu mais 45 dias para esclarecer. O estranho disso tudo, meu caro deputado Andrada, experiente como é, como é que pede 45 dias para esclarecer se já apresentou a prestação de contas? Em determinado momento, o governador manda recolher a prestação de contas que ele próprio apresentou, tornando-se uma verdadeira zorra total com o dinheiro do povo do Piauí. Eu quero fazer esse registro aqui com a serenidade que o caso requer. Ora, não se pode sequer acusar de questão política, até porque os deputados da oposição aprovaram o empréstimo na Assembleia Legislativa. Então, não estavam contra. Eles estão contra, é a prestação de contas. Seria de mais produtividade se as autoridades do governo do Estado fizessem imediatamente as correções necessárias e mostrassem as estradas e mostrassem tudo o que foi feito. Seria melhor para o governo e, acima de tudo, melhor para o Piauí. Eu quero fazer aqui esse registro, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deixar todo o noticiário, toda a documentação à disposição de quem desejá-la. A Caixa Econômica só comete um erro. Diz que não se faz mais necessário prestar as informações solicitadas pelo advogado Walter Alencar, repire em rebelo. Ocorre que ele não fez uma solicitação de informação qualquer. Ele entrou com ação popular. Ação popular sabe o grande jurista Andradinha que não é assim que se acaba. Essas ações, elas têm o seu mecanismo, o seu ritual e não é a Caixa, não é o governador do Estado que vai extingui-la. Foi um dos mecanismos que a Constituinte criou exatamente para dar aos menos assistidos e aos menos ouvidos o direito de voz e o direito de saber o que acontece. Espero que os que fazem o governo do Piauí se vistam no manto da humildade e esclareçam, ao invés de ficar dizendo exatamente a questão maior que é prestar conta do suado dinheiro do povo do Piauí. Eram esses os comentários que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Obrigado.